Olá, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês já sabem, né? Quando tem campinho, conteúdo tático aqui pra gente debater como deve ser esse Atlético. Agora que sai, Juan Carlos Osório, entra Alex Stivow ou Kuka, e a gente deve ter algumas mudanças na montagem da equipe em questão de esquema tático e no posicionamento de algumas peças. Por exemplo, o torcedor do Atlético não aguentava mais um time com três zagueiros. Provavelmente a gente vai ver esse esquema realmente ficando de lado. Mas como o Kuka montou suas últimas grandes equipes? O que a gente pode esperar? Os jogadores vão ser potencializados e quais, né? Assim, o que a gente espera que os jogadores joguem mais na posição deles é óbvio. Até porque o trabalho do Osório era muito contraproducente nesse sentido. Então, a ideia é primeiro debater em relação aos esquemas, aos modelos que o Kuka utilizava, e depois a gente ir preenchendo em relação a que jogador vai ocupar cada posição, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal. A gente sabe que esse momento, o torcedor do Atlético, alguma parte tá desanimado, outra parte tá muito animada, mas assim, é um momento crucial pro sucesso do Centenário. Então, naturalmente, gera muita expectativa de como o Atlético vai passar a se comportar a partir de agora, se vai ser um time que realmente vai crescer como a maioria. Mas acho que, assim, os últimos trabalhos do Kuka tiveram algumas mudanças táticas, tá? Constantemente joga com quatro na defesa. Então, assim, provavelmente a questão dos três zagueiros não vai ser mantida. Ah, Thiago, mas algum jogador vai ficar como o terceiro zagueiro? Em algum momento você pode ter uma saída de três, até com o volante ou com o lateral, mas a tendência é que você tenha os volantes ajudando muito os zagueiros nessa saída de bola, até os meias baixando, né? Pra ajudar nessa construção. E você ter jogadores ali pra fazer uma saída muito sustentada, né? Pra fazer uma saída sempre com muita gente, mas não necessariamente optando com três jogadores por ali. Seguinte, eu tô botando aqui um 4-2-3-1, que na teoria foi o esquema que, por exemplo, ele usou em muitos momentos no Palmeiras de 2016. No Palmeiras de 2016 ele teve, por exemplo, em alguns momentos, Thiago Santos e Tietê como volantes e o Moisés mais à frente. Moisés e Tietê como volantes e o Cleiton Xavier mais à frente. No próprio Galo, em alguns momentos, Alan e Jair com o Nath mais à frente. Aí você tinha Savarino por um lado, o Keno do outro. No Santos, menos, né? Porque era um meio campo um pouquinho diferente nesse formato em V, que ele usou bastante no Palmeiras, com, por exemplo, Thiago Santos, Tietê e Moisés, Gian, Tietê e Moisés, enfim. Então, sempre tendo três jogadores aqui por dentro. E variando, né? Às vezes, dois volantes e um meio, às vezes, dois internos e um volante base. No Galo, ele chegou a ter um esquema que era mais ou menos assim. Ele tinha uma espécie de dupla de ataque, com ponta esquerda bem espetado. E ele acabava tendo esse ponta direita vindo mais pra dentro, até pra deixar o corredor pro lateral, que era Nath e Isaátil juntos, né? Ele tinha o Keno muito aberto por um lado e o Hulk flutuando na frente. No Santos, ele usava pontas mais abertas, como era o caso de Marinho e Soteudo. No Palmeiras, de 16, ele tinha Dudu e Roger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus. Então, assim, é... Muita mobilidade e, assim, se adaptar às características dos jogadores. Mas ele também tem alguns padrões muito claros. Por exemplo, a questão do 9 de mais movimentação é algo que vem numa sequência de trabalho. No Palmeiras, no Santos, no Galo. Por que a gente acredita no próprio Corinthians, o único jogo que ele teve ali? Então, assim, será que vai mudar agora, pra ter esse mais trane, mais fixo? Os volantes de mais pegada. Será que ele vai mudar agora? Os últimos volantes dele, por exemplo. Tchê Tchê e Thiago Santos, dois volantes de muita pressão, de diminuir o espaço. Aí no Santos, ele tinha Alisson e Pituca, a mesma coisa, intensidade pura. No Galo, Alain Jair, nos últimos trabalhos dele, e eu ouso dizer, talvez, em todos os trabalhos dele, ele nunca teve que adaptar uma peça como o Fernandinho. O que faz eu acreditar que ele possa usar o Fernandinho mais à frente. Como um meia, ali, em algum momento, revezando com o Zappelli. Defensivamente. Acho que é isso, dois zagueiros, dois laterais. Eu acho que ele precisa da vitalidade dos zagueiros, pensando em um cenário de perseguições. Pensando em um cenário de encaixe nos atacantes. E esses zagueiros, eles não podem deixar o atacante pensar em nenhum momento. Ah, mas Thiago, se, por exemplo, a gente for jogar contra o Flamengo, que joga só com o atacante aqui. Um gruda, outro sobra. Tá? É importante ter sobra também, mesmo jogando com dois zagueiros. Bem importante. A vitalidade dos pontos voltando para ajudar a marcar os laterais também. Muito importante. Como eu acho que o Atlético vai jogar, tá? Agora a gente pode ir lá. Bento no gol. Não tem muito mistério. Acho que, assim, os últimos trabalhos dele, ele até teve goleiros que jogavam bem com os pés, tá? O Erson joga bem com os pés. O John, em algum momento, eu lembro que no Santos, se falava muito que tinha essa capacidade de jogar com os pés. O Bento não é esse cara acima da média com os pés. Mas acho que o Bento, assim, é a unanimidade em relação a esse posicionamento ali do gol, essa posição, né? Não posicionamento, essa posição do gol. Acho que não tem como pensar em tirar o Bento. Eu quero falar sobre os laterais, porque eu acho que os laterais vão ser, assim, muito importantes no trabalho dele. Porque eu vejo o Atlético jogando numa espécie de 4-2-2-2, algo muito parecido que ele fez no galo. Então, os laterais vão ser presenças constantes no campo de ataque. E um cara que, se eu já tinha expectativa agora, eu acho que pode crescer ainda mais é o Léo Godoy. O Léo Godoy pode ser uma peça fundamental nesse esquema do Kuka pra ser aquela flecha de muito apoio, de muita chegada, como o Arana foi. Então, assim, o Léo, acho que se até agora ele não teve sequência, eu imagino o Léo como uma peça fundamental do time do Kuka. Em outros trabalhos também ele tinha sempre muito apoio dos laterais, né? No trabalho do galo, por exemplo, campeão da Libertadores, o Marcos Rocha era presença frequente no campo de ataque. Não é esse Marcos Rocha mais posicional que a gente vê hoje no Palmeiras. Então, eu acho que o Léo vai ter bastante liberdade e acho que a gente vai ver, talvez, a versão mais ofensiva do Lucas Esquivel. O Lucas Esquivel realmente aparecendo na frente, até porque a tendência é a gente ter um ponta-destro jogando pelo lado esquerdo que ele sempre vai trazer pra dentro, como, por exemplo, era o Keno. O Keno é esse ponta-destro que vai trazer pra dentro. O Keno tem até alguma ambidestria maior do que os pontos do Atlético, mas eu acho que esse movimento, ele tá muito coordenado. Então, eu acho que os jogadores do lado do campo ofensivo, eles tendem a atuar um pouquinho mais por dentro. O Kuka no galo, no melhor momento do galo, ele tinha muito jogo por dentro, sabe? Aí na zaga, pela esquerda não tem mistério, o Gamarra. Acho que o Gamarra, nessa questão das perseguições, é um zagueiro excelente. Acho que o Gamarra vai se notabilizar um dos melhores do Brasil nessa questão de grudar no centroavante, ir pro encaixe individual, diminuir espaço, fazer com que esse jogador, que ele esteja marcando, sofra nos embates físicos. E, cara, essa outra peça eu acho que é uma brecha importante. E eu garanto a vocês, o Kuka pediu o zagueiro. Essa outra brecha, pra mim, é clara, assim, não é, Leandro? Eu ainda acho que nessa questão dos encaixes individuais, o Pedro Henrique é melhor, porque é um zagueiro mais móvel que Kaique e que Thiago. Então, eu deixo o Pedro Henrique ali. Acho que o Luan Patrick pode aparecer com uma boa surpresa, tá? O Luan também é um zagueiro muito móvel, é um zagueiro que eu acho que acompanha bem. É um zagueiro menos de área. Se você perceber, até contra o próprio Londrina, os momentos mais frágeis do Luan foi quando ele estava fixo na área. Não é um rebatedor. Mas ainda acho que o Pedro Henrique esteja na frente. Dupla de volantes, irmão. Dupla de volantes, é o que eu falei pra vocês. Ah, o Fernandinho é titular absoluto do Atlético? O Fernandinho é titular absoluto do Atlético. Aonde eu não sei. Eu acho que vai ser a grande dificuldade do Cuca saber encaixar o Fernandinho. Porque, repito, gosta de volantes intensos. Desde Leandro Donizete Pierre. Pra quem não lembra, Leandro Donizete Pierre era uma dupla que ficou conhecida no Brasil inteiro exatamente por essa capacidade de diminuir o espaço, por essa capacidade de marcação, por essa capacidade de, cara, roubar bolas e acelerar. E foi assim com o Jair e o Alain, foi assim com o Thiago Santos e o Tietchan, foi assim... Entende? Então, assim, é um padrão. É uma característica muito comum dos trabalhos do Cuca ter esses dois volantes. Então, eu vou botar aqui Eric e Filipinho. Eric e Filipinho. Ah, Thiago. E o Fernandinho. A gente vai chegar lá. Ou seja, a gente já tem, basicamente, uma estrutura defensiva montada. Agora é do meio pra frente. Eu vejo muito o Christian e o Zappelli jogando juntos. Algo bem nátil e zarátil. Eu acho que a combinação é muito clara. O Christian é esse cara de movimentação. O Christian sendo esse cara de, assim, transições, de baixar pra ajudar a construir. Mas também pra chegar na frente, entrar na área, atacar o espaço que a movimentação desse camisa 9 abre. Então, assim, vejo o Christian, o match muito claro ali com o comportamento do zarátil. Com as características do zarátil. Jogador habilidoso, jogador de progressão, jogador de capacidade técnica alta. Acompanha essa intensidade com capacidade técnica. E o Zappelli, esse enganche argentino, né? Porque o Nacho e o Zappelli, assim, são muito semelhantes. Jogadores de uma capacidade técnica absurda, de uma leitura de passo, de drible, de uma visão de jogo, de uma capacidade de passe. Então, assim, acho que o Zappelli também tende a ser um cara que vai crescer na mão do Kuka. Tiago, e o Fernandinho? Você escalou meio campo sem o Fernandinho, hein? Porque eu acho que a disputa do Fernandinho vai ser essa aqui. Eu posso estar muito enganado. Eu posso estar muito enganado. Mas eu acho que o Fernandinho com o Kuka tende a virar um camisa 10. Tende a virar um cara que vai ver esse jogo de frente. Tende a virar um cara que vai jogar um pouco mais próximo da área. Eu posso estar com o palpite completamente errado. Mas eu acho que a tendência é essa. Eu acho que a tendência é essa. Até por jogar menos jogos. Até por a gente saber que a gente vai ter que dosar ao longo da temporada. Ah, Tiago, mas no principal jogo você jogaria com o Zappelli ou com o Fernandinho? Aí eu talvez tirasse alguns volantes. Até por a gente conseguir dosar mais o Fernandinho, ele estaria mais pronto para os jogos grandes. Mas eu acho que tem grande chance do Kuka mudar o posicionamento do Fernandinho em si. Na frente, essa espécie de dupla de ataque. Eu vejo o Benítez sendo o nosso Keno, né? O cara do um contra um, sendo o nosso Soteldo, sendo o cara que vai para cima. Eu acho que a quantidade de erros técnicos de Canobi com o Edmund não vai permitir que eles se entendam ali. E na frente o Mastriani. Apesar de achar que o Kuka gosta de nove com mais mobilidade. Não vejo o Mastriani bancando para o Pablo, cara. Pelo menos no primeiro momento, não vejo o Mastriani bancando para o Pablo. Então acho que o Kuka vai optar em manter o Mastriani. Ah, Tiago, como seria o posicionamento do Atlético atacando? Isso é muito mistério. O Godoy sobe. O Skivel sobe. E você tem os volantes mais presos. Aqui, um para fazer essa cobertura lateral. Filipinho cobrando o Skivel. Eric cobrando o Godoy. Ah, Tiago, mas você falou de jogadores entrando na área, aproveitando o espaço que o 9 abre. Mastriani sai da referência. Em algum momento o Eric pode atacar espaço. O Christian pode atacar espaço. Nada impede isso. Nada impede isso. Mas eu acho que na maioria das vezes os volantes vão estar nesse sentido. Os laterais com bastante liberdade para atacar. O Ponta recebendo essa bola aberta, fazendo esse movimento interno. O Christian também jogando aberto, fazendo esse movimento para dentro. E acho que é isso. Atacando, cara. Defendendo também não tem muito mistério. Um bloco médio. Não acho que o Atlético vai jogar em bloco baixo. Um bloco médio. Com muita pressão. Ali na saída da bola. Os externos pegando os laterais adversários. Mastriani e Izapele tentando fechar o espaço dos zagueiros. Filipinho e Eric encaixando nos meios. Gamarra e Pedro Henrique nos atacantes. Esquivo e Guadalho nos pontas. E a gente volta para uma marcação individual que a gente não tinha desde a época de Luiz Felipe Escolari. Então, assim... É a minha visão, né? Se isso vai se concretizar. Se isso vai realmente ser a característica do trabalho do Cuca. A gente vai ver o trabalho do Cuca se baseando nisso. Eu não tenho como afirmar. Mas eu acho que, pelo menos num primeiro momento. E da semelhança de característica de jogadores que eu vejo. Eu sinto que o Atlético vai partir para esse lado. Se o pessoal queria simplicidade. Acho que é um esquema simples. Com movimentos complexos. Jogadores se aglomerando na zona da bola. Jogadores tentando movimentações ali. De um potencializando o outro. Um se conectando com o outro. Sendo um time mais coletivo. Lembrando que hoje, coletivamente, o Atlético tem muito, 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 muito pouco. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Valeu, valeu, valeu.